Olá, Jovem Jurista! Meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador daqui do Projeto Jovem Jurista. Deixa eu fazer algumas perguntas a você. Você já foi vítima de algum crime? Já teve que resolver problemas trabalhistas? Ou já teve que receber uma herança? Possivelmente alguns de vocês já passaram por essas situações que são parecidas. Agora, parecidas em que sentido? O que é comum nessas situações é que elas são resolvidas por um juiz que exercem em seu trabalho um poder que lhe foi conferido por algo chamado jurisdição. Mas o que é jurisdição? Vamos falar sobre isso? A origem remota da palavra jurisdição vem do vocábulo iurisdíxio, que provém da junção linguística de duas palavras latinas. iuris, que quer dizer direito, e díxio, que quer dizer o ato de dizer. Assim, jurisdição é etimologicamente o ato de dizer o direito e juridicamente a extensão e os limites do poder de julgar de um magistrado. Tal poder emana da soberania do Estado, que em algum momento primitivo se erigiu como uma nova organização social, assumindo assim a capacidade de administrar a sociedade. Apesar de não sabermos precisamente em que momento surge o Estado, o que é notório é que com o seu surgimento, os homens deixaram de resolver os problemas de forma privada e concederam este trabalho a um terceiro, no caso, ao próprio Estado, cabendo a ele, e somente a ele, a prerrogativa de dizer o direito, ou seja, de exercer a jurisdição, sendo terminantemente vedada, salvo raras exceções, a justiça privada, e este fato gera uma série de consequências. A primeira delas traduz a ideia de que a jurisdição é uma atividade substitutiva, segundo a qual se permite ao Estado resolver os conflitos que surgem entre os particulares, substituindo-os na aplicação do direito, fato que mitiga, porém não extingue, a autotutela e a autocomposição, institutos tão caros à justiça privada. Eu falo que não extingue a justiça privada porque existem algumas possibilidades dos indivíduos agirem por conta própria, e isso é autorizado pelo próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, o Código de Processo Penal autoriza que qualquer do povo realize a prisão em flagrante, e o Código Penal autoriza a legítima defesa e o Estado de necessidade. Já o Código Civil estabelece, em analogia ao Código Penal, a chamada legítima defesa da posse, que consiste na possibilidade do possuidor se manter na posse ou restituir-se por seus próprios meios de invasores que queiram tomar o seu patrimônio. A segunda consequência é que a partir do momento em que o Estado avorou para si o monopólio da jurisdição, esta se tornou uma atividade pública obrigatória, não podendo o Estado realizar um juízo de oportunidade e conveniência em prestá-lo ou não. Ou seja, consagrou-se a noção da inafastabilidade da jurisdição, segundo a qual, como diz a nossa Constituição, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. As únicas exceções a esse princípio são, de um lado, as questões atinentes à justiça desportiva, onde as partes têm que promover um esgotamento das vias administrativas esportivas para que a sua lida seja julgada pelo judiciário. E a outra exceção é se as partes quiserem dirimir seus conflitos através do Instituto da Arbitragem. Mas o fato da jurisdição ser uma atividade pública obrigatória não significa que ela poderá ser exercida de qualquer forma, pois só poderá exercer à jurisdição aquele que tiver competência para tanto, isto é, aquele que a lei disser que pode instruir e julgar determinado tipo de demanda. As regras de competência, que estão pré-definidas nos códigos de processo, obedecem ao princípio constitucional do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente, e não haverá juízo ou tribunal de exceção. O jurista Fernandes Scarance, no livro Processo Penal Constitucional, a partir das normas que compõem a ideia do juiz natural, estabelece três regras de proteção relativas à jurisdição. A primeira, só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição Federal. A segunda, ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato. E a terceira, entre os juízes pré-constituídos, vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja. Um desdobramento da ideia da inafastabilidade da jurisdição é a sua indeclinabilidade. Partindo do pressuposto de que a jurisdição é uma obrigação estatal que substitui os particulares na administração da justiça, além dos juízes não poderem negar a prestação jurisdicional, os particulares não podem opor resistência às decisões judiciais fora das previsões legais. Isso quer dizer que a posição dos particulares em relação ao Estado é uma posição de pura sujeição, cabendo aos particulares apenas acatar a decisão que tiver o status de coisa julgada material, o que, em tese, confere segurança e certeza na relação entre o Estado e o jurisdicionado. Justamente por ser o único meio jurídico de pacificação dos conflitos, é que a jurisdição tem que ser prestada com imparcialidade, sem terem vista interesses pessoais. O juiz, como titular da tarefa de dizer o direito, e, portanto, representante imediato do Estado, tem que agir objetivando tão somente a resolução da LIDE, sempre que possível, de acordo com os ditames legais, abstendo-se de analisar as vantagens ou desvantagens que a sua decisão causará a ambas as partes. É por isso que dizemos que a jurisdição é uma atividade provocada, necessitando do direito de ação, tudo para que não se confunda os interesses em jogo. De um lado, o desiderato do órgão jurisdicional, que é conduzir e decidir o processo com imparcialidade, e de outro, o objetivo das partes, que, por sua natureza, é tendencioso. Essa distinção é muito importante, pelo menos quando se trata de um Estado democrático de direito. Haja vista que, quando as atividades de acusação e de jurisdição estiveram juntas, só houve injustiça e massacre, pois quando o titular da ação acumula o poder de decisão, o convencimento já resta formado antes mesmo do início do processo. É por isso que falamos no princípio da inércia do poder judiciário, que, por ser o único órgão legitimado para dizer o direito, não pode se dar ao luxo de demandar, tarefa tipicamente parcial. Ao contrário, ele tem que agir com imparcialidade, reservando-se à função de decidir demandas, e tão somente quando provocado, conforme norma expressa do nosso Código de Processo Civil. Diz o Código, O processo começa por iniciativa da parte, e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Os romanos já pensavam desta forma, e para isso desenvolveram a ideia de que o órgão jurisdicional não poderia exercer a sua atividade sem ser acionado pelas partes, ou seja, sem uma efetiva demanda que provocasse a jurisdíxio, o que se traduziu na confecção de dois brocados jurídicos, bastante conhecidos para quem milita na área. São eles Nemo Iudexine Actore e Nem Proceda Iudex Ex Officio. Agora, o que é preciso anotar, é que depois de proposta-demanda, o princípio da inécia dará lugar ao princípio do impulso oficial, segundo o qual, uma vez iniciado o processo, o seu andamento deverá ser promovido pelo juiz, independentemente da vontade das partes. Afinal de contas, a jurisdição é indeclinável, como nós vimos. Para concluir, podemos definir a jurisdição, dizendo que ela é uma atividade pública obrigatória, portanto, inafastável e indeclinável, em que o Estado atua em substituição aos particulares, com imparcialidade e tão somente quando provocado. É isso, jovem jurista! Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. E se você gosta do projeto Jovem Jurista e quer que ele se desenvolva cada vez mais, nós temos uma página de financiamento coletivo onde vocês podem doar a partir de R$ 1,00. Existe uma série de planos que conferem uma série de vantagens para vocês, dentre todas, admitir como orientador do seu trabalho de conclusão de curso. Não deixe de apoiar essa comunidade jurídica que não para de crescer. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho